Bom, vamos lá finalmente aqui, nova versão do Genshin, o mapa temporário, e aqui tem uma quest secreta aqui, que você ganhou um baú luxuoso, além de vários cupons. Então eu vou trazer aqui o guia completo da quest, pra chegar nesse local, você precisa desbloquear um teleporte submerso, aqui, escondido dentro da caverna. Você precisa pegar o trilho nesse local que eu indiquei no mapa, no começo do vídeo. Se você ainda não chegou nessa parte, você precisa avançar na história do evento. Agora é só acompanhar o vídeo, e pra saber todas as etapas da quest, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima, valeu! Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui, o canal tá numa parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar, né, cristais e a benção da lua com desconto do Genshin, então, se quiser mais informações, confere aqui no card. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.